a gente segunda-feira né segunda-feirazinha aí e a gente vai comer uma linguiça industrializada não como é a mão dessa linguiça aqui de frango a linguiça toscana né de frango e aveia e ovo tá eu vou tá comendo essa refeição aqui hoje eu vou ter só uma refeição durante o dia gente tá só um jejum de 24 horas hoje dia dos namorados né e vou tomar um cafezinho preto também né que eu adoro tomar um cafezinho preto com a minha refeição tá e eu não vou comer nada de fruta gente hoje eu não vou comer fruta não tá vai ser só proteína mesmo né no lugar da fruta aí eu vou tá comendo aveia né que eu coloquei enchi de aveia aqui tá então bora lá lembrando esse meu ovo eu não coloco sal tá não coloquei nada de tempero não coloquei nada disso tá gente porque eu já gosto de comer ele desse jeito tá então bora lá comer esse rancho maravilhoso tá aí Obrigado.